Fui mais um Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixar só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo, vou viver Tudo, tudo que eu tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixar só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Sem beijos Sem beijos Sem beijos Mãe de Deus Sem beijos Sem beijos Nem viajões